E depois de grande expectativa, consegui chegar, vem cá Lu, aqui na Rua dos Italianos, começando a primeira loja do Supercote do Bom Antigo. A gente tá na Pratic Sport, certo Lu? Tem camisas de tudo quanto é cheio que você possa imaginar, com preços irresistíveis. Vem cá Lu, camisas em Clidélia, pra você que não sabe, Clidélia é uma flanela mais fininha. Quanto? Três mil. Três mil cruzeiros, olha o que tem de estampa diferente, tá bom? De todas as cores que você quiser, pra combinar com todas as suas costas, você encontra aqui na Pratic Sport. Aqui são camisas de flanela mais brossa, quanto? Quatro mil e quinhentos. Quatro mil e quinhentos cruzeiros em várias cores e várias estampas diferentes, aqui na Pratic Sport. Aberta, venha, correndo, domingo das nove às 18, promoção até sexta-feira. Rua dos Italianos, esquina com Rua Silva Pinta, é o comecinho da Rua dos Italianos. 220-3797, corre que tem camisa demais aqui, não tem? Ô se tem, ô se tem.